Aqui no Boa Tarde Rio Grande Especial, em cadeia com a Rádio Bandeirantes 94,9. Bom, você está... deixa eu ver, eu acho que eu sei qual é essa rua. Me parece a Rua da República, ou não? Cidade Baixa, Sonda, boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde ao Rio Grande, que nos acompanha também pela Rádio Bandeirantes. Exatamente, Mota. Eu estou aqui na Rua República, quase na esquina aqui com a José do Patrocínio. E a rua, ela segue alagada aqui, mas o nível da água está baixando. Eu vou até virar a câmera aqui para vocês observarem. Eu conversei com alguns moradores aqui, Mota, que estão trabalhando, inclusive alguns, para tirar um pouco da água suja, que ainda entrou nos prédios, nas casas aqui da região, mas o nível realmente está baixando. Até a ponto de comparação, eu vou virar aqui para o outro lado da rua, que a República segue naquela direção, a que eu estou apontando aqui para quem está acompanhando na rádio, em direção também à Rua Lima e Silva. Naquela região, a República está praticamente normalizada, não tem mais nenhum alagamento. Mas aqui, em direção a João Alfredo, é a parte mais crítica. A rua está bem alagada. Há pouco passou um senhor aqui com um cooler, e ele carregava alguns montimentos e eu até perguntei para ele como que estava a situação mais para lá. A gente não consegue acessar, nesse momento, aquela região, mas ele me falou que a água batia ainda na cintura. Então, realmente, a rua aqui, a República, também a João Alfredo, segue bastante alagada nesse momento. A grande preocupação e grande reclamação aqui também, Mota, do pessoal, dos moradores, e também dos comerciantes, é em relação à luz, que ainda não voltou na região e não há, nesse momento, qualquer previsão da CE para o restabelecimento dessa luz, por conta, ainda claro, dos alagamentos aqui da região. A Cidade Baixa, que mesmo antes da chuva, de toda essa tragédia, já vinha passando por situações de blackout, apagões, que estavam acontecendo aí, e todos os dias, né? Praticamente todos os dias, final da tarde, faltando luz na CB, na Cidade Baixa, e também em outras partes da região central. Mostra de novo, Sonda, aquela parte que está toda tomada pela água ainda, porque lá no fundo, João Alfredo, é que lá fica próximo também, ao limite com os bairros Praia de Belas e Menino Deus, que ainda estão debaixo d'água também, né? A água recuou, graças a Deus, né? Está baixando, está baixando aos poucos, e está baixando. O Guaíba, hoje a medição, pela manhã estava 4h74, essa é a informação que eu tenho, mas deve, agora, isso, a medição foi feita pela manhã, agora deve estar mais baixa. Agora, secar as ruas, né? Voltar ao normal, isso ainda vai demorar, vai demorar e muito. Pois não, Sonda? E até, só para a gente ter também uma ideia, eu estou aqui em frente a esse prédio, e a moça aqui, a moradora, está limpando o prédio, eu conversei com ela, e ela citou que a água, ela chegava aqui até a linha onde está a mangueira, ali mais ou menos, na noite de ontem. O limite da água foi até lá atrás, mas, na noite de ontem, a água estava praticamente aqui no limite da linha da mangueira, quem nos acompanha na rádio, infelizmente, não vai ter essa comparação. Então, a água, ela realmente baixou muito de ontem para hoje, aqui nessa região. Então, ela já está conseguindo fazer a limpeza aqui, está retirando aqui alguma sujeira que ficou com a água suja. Mas, a água deve seguir baixando, pelo menos essa é a tendência, nas próximas horas, claro que segue a preocupação em relação a chuvas que devem seguir o fim de semana, mas é o relato da água já baixando aqui na Cidade Baixa. Eu consegui andar por várias ruas aqui da CB, Mota, fiz um trajeto aqui. Realmente, são poucos pontos que estão alagados. Mas, você citou muito bem, Mota, realmente as regiões mais próximas ao Guaíba, evidentemente, mais próximas também ao bairro Praia de Belas, e Menino Deus, são as regiões mais afetadas aqui da Cidade Baixa. Bom, só um reforço aqui, um alerta, né? Que eu vi aquela moça, lógico que ela está fazendo aquilo, porque ela foi mandada. Mas, pessoal, é maneirar com o uso da água para varrer, gente. Está faltando água em muitos pontos aqui da capital, está um desabastecimento aí grande. Então, assim, se possível, permanecer na vassoura. Eu sei que a água facilita na hora de limpar, e como, né? A água para limpar é tudo, né? Mas, de preferência, enche um balde aí e joga o balde, mas não fica com a torneira aberta, usando junto com a vassoura, não, porque isso aí acaba, de certa forma, sempre tem um desperdício. Está certo? Mais algum detalhe, Sonda? É isso, Mota. O detalhe segue em relação à falta de luz, né? A falta ainda acontece, as sinaleiras desligadas, alguns acessos ainda também bloqueados por aqui, mas a situação, aos poucos, começa a normalizar. Aqui, ó, dá para a gente ver agora também na tela um senhor que, de bota, vai caminhando ali sobre as águas para tentar salvar mais alguma coisa, né? Estão tirando uma moto ali de um prédio. E essa é a situação. Alguns moradores voltam aqui para tentar, com a água já mais baixa, tentar salvar algum pertence que tenha ficado para trás. Eu fico imagino, depois que tudo isso de água baixar, aí é que a gente vai ter ideia, realmente, do que foi a destruição, né? É lamentável, mas a água está baixando, gente. Graças a Deus, está baixando. A nossa grande preocupação agora é com relação à região sul do estado. Ainda temos a preocupação aí dos resgates, das pessoas que insistem em permanecer em casas, em apartamentos, principalmente na Zona Norte aqui da capital, mas a situação, aos poucos, e bem aos poucos mesmo, ela vai se normalizar. Está certo? Sonda, daqui a pouco eu volto contigo daí, está bom? Está bom, Mota. Permanecemos por aqui. E aí Vamos lá.